Música Querida família Rede Vida, minha filha caçula Juju iniciou o período de provas escolares. A partir de agora, todo mês passa pela avaliação escolar, realizando exames e testes de aprendizado. Como é muito criteriosa, faz todos os dias as tarefas e se dedicou para as provas. Mas estava ansiosa pelas notas. Nem adiantou explicar que a nota pode não ser alta, mas expressa sempre a necessidade de continuar estudando, aprendendo e se dedicando. A vida escolar é um período fértil para o desenvolvimento do saber, do despertar e conviver. Entender que será preciso sempre ficar atenta para as novidades, as mudanças e transformações. Identificar que há sempre algo novo a aprender, assimilar e vivenciar. Não temer o desconhecido, mas praticar a humildade. Aprender a aprender. Nota boa é motivação para descobrir mais e não para a autossuficiência. A escola é como subir ao Monte Tabor para testemunhar a transfiguração. Mas não se fica lá. Desce para colocar em prática o grande mistério que Jesus ofereceu. Avançar sem medo e com coragem para servir. Cultivar a esperança e semear o amor. Boas provas, querida Juliana. A vida será aprendizado e provas cotidianas. Mariana Monteiro, para a Rede Vida, 25 anos de boa notícia. Amém. Amanhã 2016